Bom, pessoal, aqui é a segunda parte do primeiro vídeo sobre as mudanças na Previdência que ocorrerá dia 19, agora de fevereiro, e a última votação no plenário dia 28 de fevereiro. Então, aqui agora vamos à sequência da leitura sobre policiais federais, policiais dos legislativos federais. Como é hoje? Aposentadoria voluntária com proventos integrais. Independentemente da idade, após 30 anos de contribuição, pelo menos 20 anos de exercício policial. Se o homem, após 25 anos de contribuição, com pelo menos 15 anos de exercício policial, e se a mulher e os policiais legislativos são considerados servidores públicos. Como é a proposta original do governo? Idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição. Como ficou na comissão? Idade mínima de 55 anos para homens, a exigência de 30 anos de contribuição, sendo 25 em atividade policial. E para as mulheres, exigência de 25 anos de contribuição, sendo 20 anos de atividade policial. Como ficou o teto que vai ao plenário? Igual o aprovado na comissão. Parlamentares, como é hoje. Desde 1997, obedecem a regra dos servidores públicos, com a idade mínima de 60 anos e 35 anos de contribuição, sendo proibida a acumulação com outras aposentadorias no setor público. O valor do proveito acumulado é igual ao servidor público. Como era a proposta original do governo? Passaria a ser vinculado à região geral da Previdência Social, a RGPS, cabendo à União, Estado e Municípios definirem as regras de transição. Como ficou na comissão? Passar, passam a ser vinculada ao RGPS, mas com transição diferente para a parlamentar federal. Nesse caso, a aposentadoria será inicialmente aos 60 anos, subindo a partir de 2020, até o limite de 65 anos para homens e 62 para mulheres, com 35 anos de contribuição. Comissão, caberá ao Estado e Município definirem a regra de transição dos seus respectivos parlamentares, como ficou o texto que vai ao plenário, igual ao aprovado na comissão. A proposta da Previdência. O governo reduziu a proposta da reforma a quatro pontos principais em novembro de 2017. Idade mínima de aposentadoria, trabalhadores privados, urbanos e servidores, mulheres 62, homens 65, professores 60 anos. Policiais, 55 anos, pessoas com deficiência, não há idade mínima. Segundo, tempo mínimo de contribuição, trabalhador privado, 15 anos, aposentadoria parcial. Servidor público, 25 anos, aposentadoria parcial. Terceiro, cálculo da aposentadoria. O benefício começa com 60% em 15 anos e sobe até chegar ao valor integral. Trabalhador do setor privado, 15 anos de contribuição, homens e 20 anos de contribuição, 60% do benefício, 65% do benefício. Trabalhadores do setor privado e servidores, 25 anos de contribuição, 70% do benefício, 30 anos de contribuição, 77% do benefício, 35 anos de contribuição, 80%, 87% e 0,5% do benefício e 40 anos de contribuição, 100% do benefício. O DRU. A contribuição da Previdência deixa de ser submetida à desvinculação da Receita da União, o DRU. Hoje é o mecanismo, o mecanismo desvia 30% dos tributos para cumprir outros gastos públicos. Outras mudanças. Viúvos de policiais e viúvas mortos em combates receberão pensão integral. O que não muda, idade mínima, 55 anos para aposentadoria rural e homem, 60 anos. 15 anos de contribuição sobre o percentual da produção. Benefício da Prestação Continuada, o BPS. Benefício, vinculação ao salário mínimo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Caso você queira mais informações, vou deixar aqui o link do site, onde eu encontrei toda essa leitura. Aqui é no site G1, mas vou deixar aí para que possa ajudar a vocês. E lembrando, a partir do dia 19 vai ter uma votação. E a votação final será dia 28 de fevereiro. Esperamos a aprovação. Assim disse o presidente Temer. Então, deixa aí o seu like, deixa aí seus comentários. Espero ter ajudado a vocês. Beijo no coração de cada um. Que a paz do Senhor esteja com vocês sempre. E até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir.